E aí E aí E aí E aí E aí E aí Pessoal O dia é sexual Gente A câmera fica desse jeito né Oi gente Pessoal é o seguinte Hoje né pessoal Dia de que? De vídeo né Ligação Gente o Gino mudou É 20 minutos Então gente vamos começar com esse vídeo né O Gino aqui vai desabafar um pouquinho né Desabafar a Fábia né Gente o Juan Ele é autista né Mas se tem problema né Ele não teve nenhum problema né O Juan não tem Não é aleijado O Juan tem problema de braço Esse menino que fica saliente né Que é saliente ele aí ó Ele que é saliente Olha o teu filho que é saliente rapaz Olha o teu filho que é saliente aí né Então gente O Gino vai desabafar aqui né Acabei de ligar pra ele pessoal né Acabei de ligar pra ele né Gente o Juan ativou o negócio aqui Da câmera aqui do Da tela Sim 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 né Desativado Mandou o Juan desativar lá né Ele tem mexido naquele negócio lá Então pessoal Vocês vão ficar com Deus tá Na vida de Deus né Que o A Fábia fez assim ó Ela colocou o Instagram do Juan Mas colocou autismo E o cara golpeou o Instagram dele É isso que eu fiquei sabendo né E o Gino vai Desabafar né Gino Desabafa Desabafa Que você puder Pode desabafar Então gente O Gino vai desabafar com essa mulher né Só Indo por cima né O Juan era autista né Mas esse povo vem com uma conversa fiada Que a gente que é autista Vem dando trabalho né E vem com essa confusão Não O Juan pintou O Juan vai perder os dedos assim Que graças a Deus Ele vai perder os dedos realistas Ó Não tem nada a ver com o Fábio aqui ó Ó Autismo aqui minha filha Só se for o teu filho Só se for o teu filho que é autista Ela é É autista mesmo É autista mesmo O filho dela O filho dela que é autista né Então gente O Juan tem nada a ver com isso Nada a ver com isso Né E ainda fica Põe toda foto Com o Juan do Instagram Naquele autismo né Autista é o que Que é infantil é o que E o homem deu um golpe nele Pensa Gente O Gino foi com raiva Gino Desabafa aqui o seu duramento Pessoal Escute o Gino tá pessoal Pessoal Vou ficar bem aqui né Resolvendo esse negócio né A internet tá muito ruim hoje né pessoal Porque a internet né Aqui do Do Raimundo né Quando ele colocou a nova internet A internet tá aí Dessas vezes é uma vida grande né O do Juan é uma internet boa né Que é dia 28 do 8 de 2005 né Do Do Outubro né Doze onze Do dez né Então tá Pessoal Escute o Gino Gino pode desabafar Escute Escute Pessoal Pessoal Gente seguinte pra vocês Pessoal que é o Gino O carro do Morelo Ele estragou no caminho Mas foi pertinho Ele conseguiu arrumar Mas deu trabalho Viu Gastou o Ternal do almoço Pra onde esse carro dele O carro dele é antigo Esse carro antigo já dá um trabalho Dá problema Esse carro Esse carro é um joelho Toda dá problema Pessoal Quando for dezenove minutos Já posso explicar Pra acabar o vídeo Pra vocês Tá Eu tenho um negócio fechito Pra falar aqui né O cheiro é o seguinte Mulher sabe a vergonha Eu tenho vergonha na cara De fazer isso De fazer isso Um é autista Quem tem problema É teu filho O filho Que tem o filho Tem problema Teu filho Que tem problema Não é o Juanão Olha teu filho aí Que tem problema É aleijado Fala que um aqui Tem problema Ele vai ter as coisas Ele se ensinou Entendeu Como eu te falei Os meninos formataram O PC dele E você não tem nada a ver Nesse assunto Você não tem nada a ver Nesse assunto Nada a ver Os meninos formataram O PC dele Formataram Ficou novo O PC dele Porque tu é um preguiçoso Tu não tira conta Tu não tira conta Do Youtube Do coisa lá Do Tornal Do Tornal Do notebook Não tira conta Que não quis Ser miserável Agora eu te falo sério Tu só gorda Tu gorda velha Se tu me seguir Outra vez Eu te xingo aqui todinho Tem uma coisa lá Imagina que começou a me seguir lá Vamos falar outra vez Não me segue mais Não me segue Que eu não te conheço Eu não te conheço Não te conheço Não te conheço Não te conheço Então Bicapau Fala aqui Essa giba Essa cobra Cobra Que não quis Se perver nem como uma naja Me adicionou Tu me segue não Vagabundo Eu vou te bloquear Eu vou te ocultar Eu vou te ocultar Eu vou te ocultar Que ocultar não vem mais Aquele contato Eu vou te ocultar Nessa mente agora Instagram Viu? Tu mexe com rede social Pra você ver Tu mexe comigo Viu da rede social Viu? Eu vou te ocultar Com o que eu não te vejo Lá na rede do Instagram Eu vou te ocultar Tu é aquela menina velha Essa mãe Essa Fábio aí E outra coisa O Juan é autista Mas ele é especial Entendeu? Ele é especial em desenho Ele sai fazer desenho Quem é você aqui Sua tonta Você tem ideia De colocar A foto do Juan lá Botar um perfil do Juan Bota o perfil do desenho dele Não põe essas coisas de autista Por isso que aquele cara Deu golpe no Juan Por causa dessa Anta miserável aí Por causa dessa mundiça Não presta atenção Tu não presta atenção Não sou a Fihira velha Tu pegou o golpe no mim lá O homem deu Por tua causa Sua miserável Porque eu fiquei sabendo aqui Sua miserável Que o Capal mandou um áudio pra mim Reclamando O homem deu o golpe do Juan Porque a Fábia Mandou colocar aquele negócio lá Aquele negócio lá Eu não tô nem aí Eu não tô nem aí Eu se bafo me Eu tô desabafando me Eu não te conheço Eu não te conheço Aqui 2022 Eu te conheci 2020 Eu te conheci Mas não te conheço mais Não te conheço mais Eu não quero conhecer Novembro de 2020 Desbloqueia você Faz tempo que você fala Aquelas besteiras lá Que é santa miserável Aí eu invito a te falar assim Enfie o dedo no teu queixeira Ainda faz cocô nas calças Ainda faz essa besteira Fala essas coisas aqui no vídeo Que você vai ver Sou miserável Eu conto pra todo mundo aqui Eu vou te mostrar muito toda Que você vê aqui Sua anta Vou mostrar essas coisas aqui no vídeo Tá louca Conta essas coisas aqui no vídeo Respeita o red social Para de brincar com o red social Respeita a sua pirra velha Respeita as coisas aqui Entendeu Da próxima vez Não é pra mostrar mais coisa de Fábio aqui Que a gente teve ideia de colocar aquele negócio lá De autista lá Do menino lá O anel autista não Autista sabe que é teu filho aí Teu filho aleijado Que eu não fiz pressa pra ter nada Viu Eu não vou gritar não Que aqui não pode gritar Tá Que tem uma Tem um bezerrinho dormindo aqui Porque Não pode colocar o nome dele lá mais Que vê se ele é autista Vai dar Vai dar Golpe no nome dele lá E por tua culpa miserável Que ele perdeu o estragão dele Por tua culpa Bota essa Coisa imunda lá Coisa de que ele é autista Ele não é autista não Que é autista do teu filho Teu filho que é autista Que é teimoso É danado Não é danado não O anel tem Mas que ele errói a unha Ele tem que parar com esse negócio de ficar roendo unha Ele que errói a unha Ele errói todas as unhas Na beirada das unhas que ele errói que uma dói Ele não tem limite não Ele não tem limite mesmo não Ele não tem limite não Essa carniça não tem limite não Essa carniça não tem limite não Toda hora que ele inventa uma coisa aqui Inventa outra A gente bota um menino autista aqui Põe essa desgraça lá Coisa lá Que ele dá golpe no menino lá Que ocupou aqui pelo Instagram dele Que faz o maio que ele ta sem Instagram Faz maio que ta sem Instagram Pra ter tirado o Instagram dele lá Que tirou o Instagram dele por tua causa E a Cíntia fala assim Cíntia Não quero que coloque meu nome de autista lá Não existe no meu peito Quem inventou se não é autista aqui pra não fazer nada aqui Que ele não vai ter nada aqui Que ele não vai namorar na vida Que ele não vai ter coisa na vida Que faz pra ele que ele não sabe ter isso Ele não entende isso Não fala nada pro Bruno que ele não entende isso Não fala nada pra ele que ele não entende isso Ele só entende e é culpa das coisas dele aí São culpa das coisas dele aí Porque eu vou tentar Porque eu vou ficar tentando aí vocês aí Por causa de vocês entendeu Porque eu vou ficar tentando por causa de vocês Entendeu Que você não se limite por nada Você não se limite por nada não Cadê o Instagram do Juan Cadê as fotos dele do boi Que ele montou do boi Foi tua culpa mesmo Foi tua culpa mesmo Tu não tem jeito não viu Tu não tem jeito não Viu Tenho o culpado de botar uma coisa do Juan aqui No Instagram aqui Pra dar a culpa do nome dele aqui Foi tua culpa viu Sua miserável Tu fez isso que tu quer Entendeu Coisa mal e maliga essa mulher Não tem jeito de ver o rejuízo na cara Antes de ir botando do autista lá Eu não tô ligando as coisas do salgado não Vai viver salgado sabe o que E distraga o micro-ondas dela Distraga o micro-ondas Eu não sou obrigado a receber vocês Eu não sou obrigado Eu não esqueci o que tu fez Eu vou ter uma reunião do Aymundo Desculpando de novo lá Eu vou ter a reunião do Aymundo Desculpando de novo lá pica pau Pica pau Eu vou chegar essa mulher Pica pau Pica pau eu gero Eu vou desculpando de uma reunião Vou Por causa dessa mulher Por causa dessa mulher vagabunda Por causa do Instagram do Juan Sumir daqui Por tá o culpado que é você aqui Entendeu Desculpando do Instagram dele aqui Entendeu Esse tal de Fabrício Fonseca Deu um golpe É igual o Bruno Fonseca É a macumba É a macumba Eu estou aqui Entendeu Olha a macumba que você fez Olha a macumba Que tem três X Um ouro cruzido no tesouro Bruno Fonseca E Fabrício Fonseca Dois macumbeiros Dois macumbeiros Dois macumbeiros Fez da raça do Bruno Reza a raça da Fabrício Que colocou aquela porra de autismo lá Fez da tua raça Fez da tua raça Fez da tua raça Fez da tua raça Entendeu Sua miserável Vez da tua raça Tua raça malique do que ele Fabrício Que mesmo que me deu pique ser errado Pique ser errado Pique ser errado Tu mexeu com o ente social Tu faz preço Tu devem preço Tu devem preço Devem preço Tu quer Que o macumba daquele Bruno Bruno Fonseca Se colocar Mendes no mundo Ficaram igual A hora dos dois ele acerta Fabrício e Bruno Fonseca Fonseca Dois Fonseca Dois macumbeiros Pras pra nada É macumbeiros Povo aí O Juan é especial Eu estou ajudando ele A fazer os desenhos dele aí Eu estou cadastrando ele Pra ele aprender a fazer aqueles desenhos do mundo aí Pra ele poder ganhar dinheiro Comprar as coisas Pra ele ajudar a mãe dele Ajudar a namorada Aquele que ele tanto sonha Ter a namorada Que está sonhando Lá no colégio dele E vocês não tem nada a ver com a sua vida Vocês não tem nada a ver Cuida da tua amizade Sua piranha Para te xingar aqui no vídeo Para te fazer um bc aqui na minha frente Que a Piquipa reclamou Que você falou que eu tinha Cheira Meteu o dedo no queixeira Cheira O dedo no queixeira Ela reclamou pra mim Que tinha um jogo Ela até jogava no caminhão lá E essa vagabunda velha Dessa Patrícia Vem falar Que cabeceira lá no vídeo Que eu nunca esqueci não Ela não esqueceu o que tu fez Viu Ela não esqueceu o que tu fez Ela não esqueceu o que tu fez Tu respeite o meu canal Que tu acabou de hoje aqui Tu respeite Tu respeite Respeite a minha área Tu respeite a minha área Entendeu? Eu vou deixar o que Rapaz Respeite Viu Respeite Respeite Não fala essas merda aqui No canal não Viu Você não fala mais essas merda aqui No canal não Ela reclamou pra mim Que você falou um trem feio Um trem feio Viu Trem feio que tu falou aí Tem que respeitar a sua pirra Não faz isso não Viu Você nunca mais faz isso Viu Você nunca mais faz isso Nunca mais Escreve um título lá na descrição A culpada é a Fábia A culpada é o Bruno Dois macumpeiros Macumba do Fabrício Macumba do Bruno Tem que fazer aquele negócio lá E eu vou ter o carro do Boi Desculambando Depois de eu falar da minha filha Depois de eu falar da minha filha Esté E eu vou ter o carro do Boi De 16 minutos Eu desculambando contigo aqui 16 minutos É o Justin lá É a Morelo E a Piqui Pai É bom rir que todo mundo lá Desculambar contigo Pica a pau Ele vai te xingar Quando puder Pica a pau ele vai te falar umas boas Desculachar aqui Quando puder desabafar E é bom desabafar Porque não desabafar mesmo não Não vai perder as coisas dele A mulher que ele tanto sonha A mulher que ele tanto ama Os colegas dele Que ele tanto apaixonar Com os colegas dele Tá falando uma história Dos colegas dele Vai ter uma história Dos colegas dele Que eu estou ajudando ele aqui Eu não tenho a ver com nada E sabe E sabe Tocar esses lápis infantis Bura pro teu cu Viu Só falando do buraco Do teu traseiro Esses lápis Não presta Viu Eu não vou aceitar Nada de tu aqui Eu não vou sair contigo Não vou sair contigo mais Que tu se parece para dar trabalho Não vou sair contigo Patrícia Não deixe o buraco sair contigo mais Porque ele não quer 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 Me Tudo que ela vai Você segue também Tudo que ela vai Você segue também Quer vergonha sua cara Sua miserável Quer vergonha sua cara Acabou com sua vergonha Deve ter um PC falso para ele aqui Mas ainda bem que ele foi Matou o PC dele Esse misericórdia Ele não tem nem mania De tirar conta dele E tá com carro novo E tá com carro novo Tô importando Tá com carro novo E pagar Não pagou Se não pagar vai perder o carro O que eu posso fazer O que eu posso fazer Perder o carro Com essa comida envenenada que tu tem Tome misericórdia viu Tome misericórdia mesmo viu Que o homem Criar apaixonado pelas coisas dele aí Viu que ele perdeu tudo Os desenhos dele aí No Instagram dele Só vi só coisa boa Só coisa boa no Instagram dele Só vi só coisa boa Só coisa boa Não por conta de vocês E eu vi coisas boas Não por conta de vocês Não é por sua conta viu Não é por sua conta Para você fazer isso com ele Ele não é autismo aqui O amor é para a mãe dele Para a namorada dele E para os colegas aqui Ele está aqui Por tanto tudo querendo Conhecer De volta com saudade Dos colegas dele E vocês vão ter essa família aqui O Juan tem a amizade dele O Juan tem a Claudia O Juan tem Todo mundo que admira ele Que ele fez essa imundice Ter colocado esse nome do Instagram aqui Para perder o Instagram dele aqui Para ele seguir os professores dele Do curso de pintura E a Claudia E a namorada dele aqui Cadê essas pessoas Da minha vida do Juan Se eu fosse o Juan Eu ia dar tudo para ele Eu ia dar tudo para ele aqui Se que fosse Viu Tinha a mesma permissão Deixava na hora Que tem vocês aqui Viu Que é a macumba daquele Bruno Que é a macumba daquele Fabrício Macumba daquele Fabrício É macumba 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 Aquele Fabrício Entendeu Então é o meu macumbeto Que o Fabrício Não passa para nada Olha a sua cabeça Viu o desgrave Porque ele tem que dar Estragar do Juan Aqui não Ele perdeu o Instagram Por tua causa Miserável Por tua causa Por tua causa Tu cria a vergonha Na tua cara E te falar que ela Bicelou no vídeo Viu só Miserável Tu cria a vergonha 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 Mas foi assim Por que macuinh Macuinh Morre não Geno Essa patrícia Tem vergonha na cara Não Eu te falo que cabe ser eu no vídeo Eu se culam bem com ela no vídeo Eu se culam bem com ela no vídeo Falei que por causa de não Porque aquela Só que ele quis me Só que eu quis me Só que eu quis me Por que que eu falo que cabe ser eu no vídeo Lá Putum toma com o peito Instagram do com aqui Entendeu Ele não é autista Quando ele for botar o nome no Instagram dele lá Não vai botar esse nome autista Não fala esse nome de autista Pra ninguém Pra ninguém Pra ninguém Não fala esse nome de autista pra ninguém Que é autista o teu filho Quem é aleijado o teu filho Tem problema aí Se fosse aleijado aí Quem vai sofrer é ele Quem vai sofrer é ele Se eu fosse teu pai menino Tu escapar de mim não Eu te esquartejarei Eu te esquartejarei Se fosse teu pai aqui Tu me conhece Eu tenho meu carro Se fosse teu pai aqui Joga naquele porta-mato Te manda E muda aquele mato lá Tu fica só com os bichos te picando lá Se eu fosse teu pai Eu te esquartei meu carro Que estranha aqui Eu te levaria Eu Murilo Eu te levaria Lá Pro rumo do mato Pra você ficar com esses bichos aí Com esses bichos malandro aí Entendeu Se fosse teu pai Eu te escartei meu na hora aqui Renato véi E tu sua bruna véi Mentirosa véi Tá se metendo na conversa dos outros Só se metendo Se tu metendo na conversa dos outros Só se metendo Se tu metendo na conversa dos outros Só se metendo na conversa dos outros É coisa feia O Juan tinha essa mania antes, agora não parou com essa mania, agora está muito com essa mania agora. Instrumentando as coisas dos outros. Queria ver com as tua cara viu, o Juan tem o sangue dele aqui. Quando te seguir, quando a Fábia te aceitar, te seguir, desbloqueia ela. Todo mundo quer a família dela, pode desbloquear, oculta esse povo Juan, oculta esse povo. Pode ocultar, pode ocultar, pode ocultar, pode ocultar. Se um quer conversar, oculta esse povo, oculta esse povo, oculta que não presta esse povo. Pode ocultar esse povo que não presta. Oculta esse povo maligno que não presta. Tenha essa paciência. Eu vou ter reunião dos culambando, eu vou ter videonato dos culambando, eu vou ter um cara dos culambando, a amiga da tia dos culambando. Todo mundo enfrentou a vida aqui. Do Gibi, tu foi preso. Se tu fosse presa, tu ia cair na cascadinha lá. Tu ia cair na cascadinha, preso, te batar na cara, todo de lá. Todo de lá, na cadeia lá. Então se eu soube essa cadeia perigosa, meu filho, tu não imagina. Até o que esse Renato, se Renato fosse meu filho aqui. Ah, eu afinei na hora. E, comigo ele não escapa não. Comigo ele não ia escapar. Comigo ele não ia escapar. Que eu sou o pai dele aqui. Eu, Gênio Casmorro, sou o pai dele aqui. E põe o filhão aqui na hora. Põe o filhão aqui na hora. Não tem conversa aqui. Comigo assim. Comigo assim. Sem pica-pão. Pessoal. Gente. Que história é essa aqui? Você ver com isso que essa mulher fez? Não, gente. Oh, respeite meu canal, sua anta. Você vai respeitar meu canal. Respeite o meu lar aqui. Entendeu? Você respeite o meu lar. Vai tomar no seu cu. Enfia o dedo no seu cu, pra você ver. Enfia o dedo do lado dele e cheira. E tu respeite o meu canal aqui. Tu respeite. Pessoal. Quem gostou do vídeo. Deixar que você gostei. Avaliar mais. Pessoal. Beijo da pitaca de vocês. Gente. Eu fiz logo esse vídeo, né? Que o Davi Lucas tá chegando aqui, né? E o Juan tem que cuidar dele. Você vai fazer logo esse vídeo, tá? Pessoal. Amanhã. Aula do Homem Aranha Box. Tchau pra vocês.